Olá pessoal, como havia dito, então hoje nós estamos aqui com os professores da escola Rudolf Lanz. Eles vão nos explicar o que é a Rudolf Lanz, de onde vem, e nesse ano eles estão fazendo aí 100 anos de pedagogia. Primeiramente, Erivaldo e Ivana, muito obrigado por ter vindo aí para bater um papo aí, para a gente falar da escola de vocês. Digam uma coisa, vocês têm uma sistemática diferente das outras escolas, uma pedagogia diferente das outras escolas. Como que começou essa história toda? Na verdade, a escola Waldorf, ela está agora tendo 100 anos, completando 100 anos, e ela começa em um período pós-guerra. Na Alemanha, ela é uma idealização de Rudolf Steiner, que é um filósofo austríaco, que teve, né, trabalhava com a... como vai recriar a humanidade, como que a humanidade vai seguir em frente no pós-guerra. E ele dava muita palestra em relação a isso, como que nós vamos seguir em frente agora, e desenvolveu uma filosofia, que ele chamava de filosofia da liberdade, e que dentro dela, né, como que o ser humano poderia atuar. E, nas palestras que ele dava, ele foi, né, angariando várias pessoas para assistir essas palestras, e uma dessas pessoas foi Emil Moult, que era sócio de uma empresa de cigarros, na Waldorf Astoria, e ele se interessou muito pelos ensinos do Steiner, e imaginou como isso poderia facilitar a compreensão de mundo dos seus funcionários. No pós-guerra, né, ele estava com um problema, o Emil Moult, e qual que era o problema? Ele tinha muito funcionário, porque ele tinha... os funcionários que tinham ido lutar, né, retornavam, alguns, e os que tinham sido os substitutos continuavam. E ele não queria, por ser um humanista, né, ter essa visão mais ampliada do mundo, ele não queria mandar embora. O que que ele fez? Ele reduziu o salário, e no contraturno, né, reduziu o período também, e no contraturno ele falou, então agora nós vamos fazer estudos. E os estudos eram justamente estudos ministrados pelo Steiner. Então surgiu uma espécie de escola para um funcionário. Só que com a redução dos recursos no pós-guerra, ele resolve que agora os funcionários vão ter que custear parte desse estudo, porque a empresa já não conseguia mais. E muitos funcionários acabam deixando esses estudos. Então o Emil Motti imagina como seria isso para os filhos desses funcionários. E chama o Steiner novamente e fala, vamos elaborar uma visão escolar, né, uma pedagogia que abarca esse pensamento que você traz, mas agora para os filhos desses funcionários. E ele começa, então, em 1919, a escola Waldorf Livre, que daí acaba recebendo esse nome por causa da fábrica, né, Waldorf e a história. E ela progride, ela vai em frente mesmo com a dificuldade da Alemanha, no pós-guerra, e começa a se espalhar timidamente na Europa. E em 1938, o Steiner morre em 1925, mas ela continua. E em 1938, ela acaba vindo, né, de certa forma para o Brasil, numa fuga novamente de uma guerra, que é a Segunda Guerra. Só que aí quem entra em cena é Rudolf Lanz, que ele está fugindo, né, ele está saindo porque ele está na Suíça. E ele está fugindo da guerra, porque, inevitavelmente, ele vai ter que se alistar nos exércitos nazistas. Então, ele foge e vem para o Brasil. No meio do caminho, ele encontra um antropósofo, que é quem estuda essas teorias do Steiner. E ele se interessa muito, e acaba trazendo para o Brasil essa visão, e proporcionando aqui no Brasil núcleos de estudo da antroposofia, que é a filosofia que dá base para a pedagogia Waldorf. Então, em 1956, surge a escola, e ela tem como base a antroposofia. O que é a antroposofia? É o estudo integral do ser humano. Então, o Steiner considerava que o estudo do ser humano não podia partir de uma premissa exclusivamente material. Ela tinha que envolver o campo mental dos estudos e aquele campo psicológico do ser humano. Então, você estudaria o ser humano na sua integralidade. E é onde a pedagogia Waldorf é criada, baseado nessas premissas. depois que ele começa, que ele funda a escola Waldorf e Genópolis, essa escola existe até hoje, ela recebe o nome hoje de escola Waldorf-Rudolf Steiner de São Paulo, é uma das maiores aqui, aliás, é a maior do Brasil, acho que da América Latina, tem até uma faculdade de pedagogia, com uma extensão em pedagogia Waldorf. Então, ele traz, e ele, na verdade, vai ser o grande incentivador da pedagogia Waldorf no Brasil, o Rudolf Lanz. E surge, a partir desses estudos, uma editora, surge uma federação que vai cuidar para que a pedagogia Waldorf seja aplicada dentro daquilo que é trazido pelo Rudolf Lanz, dos ensinos de antroposofia e da pedagogia Waldorf. E, em 1993, surge a Chácara Escola Girassol, aqui em Avaré. Inicialmente, essa Chácara Escola surge como um empenho particular, depois, em 97, surge a primeira... Quando ela surge, em 93, ela surge como jardim, jardim e educação infantil. E depois, em 97, já tem a clientela para uma primeira turma de ensino fundamental, é criada, então, a escola Rudolf Lanz, que homenageia, justamente, o patrono da pedagogia Waldorf no Brasil. E, a partir de 97, a escola, ela vem com esse nome novo e está aí na sociedade avareense, desde, então, a criação em 93, a primeira turma de ensino fundamental em 97, e, a partir disso, ela vem trazendo a pedagogia Waldorf, aqui em Avaré, tentando formar um núcleo interessante desse estudo, porque, como a Vânia vai abordar, é um estudo dentro da... que busca a integralidade do ser humano. Entendi. Vocês têm do jardim até o nono ano? Até o nono ano. Até o nono ano. E eu acho que seria interessante ressaltar que, administrativamente, inclusive, é uma escola diferente, é uma associação de pais sem fins lucrativos. Então, a gente brinca assim, é como se cada pai fosse dono de um pedacinho da escola. Então, eles têm um certo grau de ingerência lá dentro, são feitas reuniões anuais, assembleias, às vezes, até mais quando há necessidade de uma extraordinária, onde eles participam ativamente de determinadas decisões. Tem um presidente, um diretor? Sim, existe uma chapa, que é eleita a cada dois anos, com presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, e que é que faz essa parte financeira e administrativa. E os professores também têm uma ingerência muito grande, um grau de liberdade muito grande em determinadas decisões. Então, toda a parte pedagógica, a decisão cabe ao corpo docente. A gente diz que o corpo docente é como se fosse o cálice que recebe aquele sangue que vai fluir para toda a escola. Então, o corpo docente tem bastante força. Qual as principais diferenças do ensino fundamental que nós temos e da pedagogia de vocês? Eu acho que, como o Edivaldo bem colocou, essa integralidade do ser humano. Então, toda a escola Waldorf, ela tenta, ela busca formar o ser humano em sua integralidade. O que é isso? Na sua parte cognitiva, no seu pensar, no seu equilíbrio emocional, que a gente chama de sentir, e no seu querer, sendo esse querer a sua força de vontade. Então, a todo instante, os professores estão buscando essa formação completa. Então, se eu trago um conteúdo, eu tenho que fazer com que esse conteúdo atinja não somente a parte intelectual do meu aluno, mas também a sua parte emocional e o seu fazer. Então, a gente brinca assim, que a matéria, ela tem que entrar pelo coração, passar pelas mãos, para finalmente se instalar no cérebro. Então, quais os principais diferenciais? Eu acho que o principal é esse, buscar a formação integral de um ser humano. Então, para que isso possa acontecer, nós temos, por exemplo, muitas vivências. Tudo tem que ser muito experienciado, experimentado, porque a vivência, essa compreensão através da vivência, ela tem que chegar antes do conceito. A gente não chega com um conceito pronto, cristalizado para uma criança. Então, ela vai vivenciando situações que vão permitindo que ela vá, no seu ritmo, galgando esse conhecimento. Dando um exemplo concreto. Por exemplo, numa aula de ciências, a professora vai fazer um experimento com as crianças, agora eu estou falando de fundamental 2, a gente passou por isso semana passada. Então, ela faz uma experiência com as crianças, e eles partem do experimento para o conceito. Então, eles vão observar o que aconteceu ali, fazer anotações próprias, sem interferência da professora. Eles simplesmente observam. É desenvolver esse olhar observador. E depois eles trazem, cada um traz o seu relatório. E esses relatórios são expostos. E aí, sim, existe a interferência da professora. Como você chegou aqui? Por que você chegou aqui? E por que você não pensou em ir por ali? Mas você observou aquele momento assim? E aí, juntos, esse conhecimento é construído. Isso em todas as disciplinas é feito isso daí. Algumas disciplinas possibilitam uma maior vivência. Outras, por exemplo, eu sou professora de português. Digamos assim que não seja a área por excelência para você fazer essas vivências. Mas elas são possíveis. Elas são possíveis. De que maneira? Por exemplo, eu desenvolvo um conteúdo com as crianças sobre regência verbal ou análise sintática. Qualquer que seja o conteúdo gramatical. Nossa, coisa chata. Eu adoro. É a professora de português. Exatamente. E aí, depois, tem que partir... Esse conhecimento tem que começar a fazer parte deles. Eles têm que aprender esse conhecimento. Então, como eles fazem isso? Ah, então vocês agora vão ter que criar um teatro, uma cena teatral, onde apareça isso, isso e isso. Então, eles vão pegar esse conhecimento e colocar na vida prática. Que facilita o aprendizado. Exatamente. Porque daí eles vão começar a perceber que isso, eles já utilizam, já dominam, mas não sabiam a nomenclatura. É interessante, né? Porque daí fixa muito mais também. Com certeza. Às vezes, eles compõem uns raps, fazem umas paródias sobre determinados assuntos. Essa é a forma que eu encontrei, como professora de português, que é uma área mais árida. Tem a cidade, né? Lembra daquela experiência da cidade que você fez com eles? Ah, é. Foi há alguns anos quando nós fomos estudar acentuação gráfica. E são muitas regras. Então, nós criamos a cidade da acentuação. Onde os habitantes, para entrar nessa cidade, para começar a fazer parte dali, eles teriam que ter determinados requisitos. Então, nós fomos criando, e eles foram desenhando e montando essa cidade. Esses requisitos, obviamente, eram as regras de acentuação. Então, sair só daquele conceito pronto, decorado e aplicado em uma prova. Não é dessa forma que acontece. Aliás, inclusive, durante o Fundamental 1, as crianças sequer fazem prova. Elas são avaliadas, sim, de maneira continuada, pelas professoras, mas eles não são expostos àquele estresse. Amanhã tem prova de matemática e dá aquele branco na criança. Não. A professora vai avaliando através das tarefas, através do comportamento da criança em sala de aula, da participação. Então, essa criança chegou aqui nesse ponto, onde ela deveria chegar. Onde ela está com relação a ela própria, não com relação ao restante da sala. Então, funciona dessa forma. Em relação ao conteúdo, por exemplo, a escola, até por lei, ela precisa seguir os parâmetros nacionais. A situação da diferença é justamente como a Vânia colocou. A forma como esses conteúdos são aplicados, até porque leva-se em consideração muito que o ser humano, na fase escolar, ele é um ser humano em desenvolvimento. Não somente na sua parte cognitiva, mas quanto menor a criança, você tem também um desenvolvimento interior, um desenvolvimento interno que precisa ser respeitado. E é justamente dentro dessa premissa de respeitar o ser humano, dentro desse desenvolvimento, que os professores estudam, por exemplo, a pedagogia no sentido de saber quem é aquela criança naquele momento e qual que é o alimento que ela precisa para o seu desenvolvimento. Então, dentro disso, a pedagogia trabalha em blocos. Por exemplo, o bloco da educação infantil. Aí você tem, principalmente na educação infantil, nós não temos nada que seja cognitivo diretamente, porque a criança que é de educação infantil, ela precisa brincar. E dentro do brincar, o professor vai colocando aquilo, conforme a sua idade, aquilo que ela precisa, o desenvolvimento motor, mas tudo através da brincadeira, porque tem que ser uma grande brincadeira, essa é a fase da brincadeira. E na parte do outro bloco seguido da educação infantil, o bloco de ensino fundamental 1, que a gente chama. E dentro desse bloco, você tem aquele ensino que vai acontecer e que segue as regras dos parâmetros curriculares. No fundamental 2 também. É interessante ver que, por exemplo, você tem o começo de uma aula, Waldorf, nunca é aquele começo seco, por exemplo. Você vai explicar no próximo bloco para nós. Olá, pessoal, continue aí que no próximo bloco nós iremos continuar nesse bate-papo aqui. Voltaremos já. Tchau. 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 Tchau.